Atenção e soras para o top de cinco segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. Programa Forró no Rancho. Oferecimento, Restaurante Rancho do Cowboy, na Fernandes Vieira em José Pinheiro. Dantas Premiações, a credibilidade da entrega do seu prêmio, Vinhedos do Vale do São Francisco, Vinhos para todas as ocasiões. Compre mais, a maior rede de supermercados. E Hélio Filho Informática, o maior estoque de PC para gamers da cidade. Hélio Filho Informática, venha pra cá. Hélio Filho Informática, venha visitar. Se você quer montar seu PC para home office ou game, o lugar é aqui. Hélio Filho Informática. Nós temos PC para home office, PC para games, máquinas para escritórios, feita de caixa, servidores e muito mais. Trabalhamos com manutenção em computadores, notebooks, impressoras, recarga de cartuchos e toners, busca e entrega grátis. Hélio Filho Informática, venha pra cá. Hélio Filho Informática, venha visitar. Venha, 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 venha. Segurança, transparência e credibilidade. Tantas premiações, sorteando sempre fabulosos prêmios, carros, motos, smartphones e até dinheiro. Muito dinheiro. Com tantas premiações, você sempre ganha tantas premiações. A credibilidade da entrega do seu prêmio com a garantia do sorteio pela extração da Loteria Federal. Venha, participe e ganhe. Acredite na sua sorte. Tantas premiações, porque sorte tem quem acredita nela. Vinhedos do Vale. Um produto genuinamente nordestino, com produção às margens do Rio São Francisco. É aqui onde se planta e se colhe uvas o ano inteiro. Temos um mix completo de vinhos de mesa. Reservados, espumantes, frisantes, moscatel, brut e suco de uva integral. A uva na matéria de líquida, sem adição de açúcares ou conservantes. Em Campina Grande você encontra nos melhores supermercados. Além do delivery pelo número 83 988 43 27 97. Entre em contato agora e faça seu pedido. Nesse final de ano, dê o seu presente com embalagens ecologicamente corretas ou ofereça em sua confraternização. Vinhedos do Vale. Família premiada, só a gente é quem faz a maior promoção da Paraíba. Verão na compra e mais com a família premiada, promoção para mudar a sua vida. Família premiada, família premiada, promoção e carnaval de economia. Esse programa não é recomendado para menores de 14 anos. Eu sou filho do Nordeste e não nego o meu Naturar. Eu venho de uma terra medonha, às vezes é muito alegre, mas às vezes é muito triste o meu lugar. Seu doutor, me dê licença para minha história contar. Você que faz parte desta região e deste país chamado Nordeste, muito bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste todos os domingos pela manhã na TV Nordestina e na TV Maior, canal 11.1, a TV de Campina. Para você que nos acompanha nos estados do Nordeste brasileiro, pela Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, você de Aracaju, você de Pernambuco e agora a alegria de chegar também no estado do Piauí, olha nós aqui. O programa está começando e hoje a gente conta e traz a alegria de uma das grandes estrelas da música do Nordeste, de Campina Grande, Estela Alves, que está aqui com a gente, bonita como sempre. E recebemos também um trio de forró que a gente está botando no mundo, que esses cabos estão ficando conhecidos e que com certeza irão animar bastante esse programa. Eu desejo que você possa ter uma manhã de domingo muito especial. Você que está ligando a televisão a partir de agora, receba o nosso carinho. Esse programa é gravado todas as quartas-feiras, direto do Rancho do Calbói. O Rancho do Calbói fica em José Pieiro, na rua Fernandes Vieira. É um dos melhores restaurantes do Nordeste brasileiro. Se você vem em Campina Grande, se você vai reunir sua família e quer curtir um forró gostoso, quer tomar uma cerveja gelada, quer conhecer o que existe de melhor da nossa culinária, eu convido você para vir aqui no Rancho do Calbói. Esse programa tem o apoio do Rancho do Calbói, da Compre Mais, a maior rede de supermercados da Paraíba, de Hélio Filho Informática, que agora está com nova loja, loja 2, na rua Getúlio Vargas, do centro de Campina Grande, de tantas premiações, daqui a pouco eu falo, tantas premiações, está bombando, minha gente, é muito legal e você tem que acreditar, porque sorte tem quem acredita nela, também com o apoio de vinhedos do Vale, vinhos para todas as ocasiões, sempre juntos com a gente, muito obrigado, e a gente agradece também, mais uma vez, ao Rancho do Calbói, meu amigo Severo, muito obrigado, meu amigo Carlos, muito obrigado, e toda a equipe, nós estamos aqui, vocês podem esperar para chegar mais, pessoal que está aqui com a gente, seja bem-vindo, e nós vamos fazer muito forró, porque a partir de agora, nós vamos mostrar o que existe de melhor na nossa cultura regional. Estela, bom dia, seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia, Abílio, bom dia a todos vocês de casa, tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Prazer imenso estar aqui com você, esse programa lindo, que todas as manhãs leva música, e alegria para o pessoal de casa, todos os domingos, e Estela Alves está aqui com muito carinho, com esse trio maravilhoso que eu já conheço, e o Brasil tem que conhecer. Coisa boa, trio Borborema, que está lançando o trianguista, aqui é pai e dois filhos, galera. É verdade. O trianguista, e é meu filho esse menino trianguista, aí eu não posso dizer aqui no ar, mas é filho daqueles abumbeiros e o sanfoneiro, é filho do zabumbeiro e irmão do trianguista, olha que coisa interessante. Pois bem, eu abro o programa mandando um abraço aqui para um cidadão chamado Carlos de Aurora, ele mora em Patos, essa semana eu recebi um zap dele, pode chamar de Carlinhos, ele diz, eles acompanham você desde o momento junino, e quando eu liguei a televisão que eu lhe vi, foi uma felicidade muito grande, você está mais bonito, mais idoso e mais bonito. Aí eu disse, mas quer dizer que eu estou mais velho? Ele disse, não, você está mais idoso e mais bonito. Carlos de Patos, passei quase meia hora conversando, muito obrigado Carlos, um abraço meu povo de Patos, Rosenberg, todo o pessoal, muito obrigado mesmo pela audiência. Carlos de Patos, ele é bem engraçado, que ele é desse escaba do Nordeste, do Sertão, que não tem muita conversa com ele não. Ele foi para São Paulo e quando chegou em São Paulo, ele desceu do ônibus com um bocado de mala que ele ia passar uns dias na casa da irmã. Aí ele chamou o taxista e disse assim, amigo, quanto é que você me leva, ele estava com muita mala, não dava para levar a mala toda, quanto é que você me leva até ali, naquela esquina ali, e aí dava mais ou menos uns 500 metros. Aí o cabra do táxi olhou assim, aí o sapato, eu levo por 20 reais. Aí ele disse, as malas, você leva por quantos? Não, a mala eu não cobro nada, ele disse, então leva as malas que eu vou andando, aí eu pego lá na frente. Para que você não cobra nada. Meu amigo Carlos, um abraço para você. Vamos começar cantando forró? Bora, amor. Aqui vocês ficam à vontade, daqui a pouco a gente conta história, daqui a pouco a gente, o programa aqui é para a gente fazer o que a gente gosta, cantar e conversar. Coisa boa, conversar é comigo mesmo, meu amigo. Vamos simbora, e cantar também. Cantar também, né? Cantar também. Estela, você manda aqui, você está em casa, fica a vontade. Ai, que coisa boa, eu fico muito feliz. O que é que os meninos vão fazer com o Estelinha? Vamos lá. Vamos simbora, Estela. Eu posso ficar em pé, Abilo? Pode ficar em pé, sentada, sentada, do jeito que você quiser. Do jeito que eu quiser, né Abilo? Quem manda é tu. Vamos simbora. Que coisa boa. É, tá o forró do rancho. Oi! Pra você de casa, forró do rancho. E o porborema. Coisa boa. Cheirinho de São João, Abilo. Se amoste não, meu menino. Vou levar pra mim, Abilo. Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xotó Mas como eu também ninguém Bom demais! Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Você de casa, assim, ó Um xotó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Entre um pão, porém, Abilo! Eita, cheirinho de São João, Abilo! Tá chegando, tá mais perto do que longe Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xotó E faz como eu não tem ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xotó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver A todos os ouvintes A sanfona E o Uri Se amostrando 15 anos de idade E esse pequenininho, Abilo! É assim, ó Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xotó Mas como eu não tenho ninguém Quero ver o doendo aí Quero ver o doendo aí Quero ver o doendo aí Um xotó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Bate, 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 coração Dentro desse velho peito Você já tá acostumado A ser maltratado A não ter direito Bate, 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 coração Não ligue e deixe quem quiser falar Porque o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Porque o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Oito, bate, coração Oito, o coração pode bater Oito, bate, coração Que é um bom de amor com muito prazer Oito, o bate, coração Oito, o coração pode bater Oito, o bate, coração As águas só desagam para o mar Meus olhos sempre cheios d'água Chorando molha do meu rosto De tanto desgosto Me causando mágoas Mas meu coração só tem amor Amor, e era mesmo pra fazer Por isso a gente pena, solta e chora, coração E morre todo dia sem saber Por isso a gente pena, solta e chora, coração E morre todo dia sem saber Oi, tu, tu, bate coração Oi, tu, coração pode bater Oi, tu, tu, bate coração Que eu morro de amor, com muito prazer Vocês! Oi, tu, tu, bate coração Oi, tu, coração pode bater Oi, tu, tu, bate coração Que eu morro Agora com ele, estreou com a polema É só não machuca Eu gosto Quando você escuta esse solinho da sanfona O que você imagina esse climazinho cheiroso de chuva Já tá, é verão, mas tá com a cara de inverno Tá com a cara de inverno e sanjão Parecendo o quarto do povo, chovendo fino Já pensasse, hein? É verdade Rapaz Oi? Me dá só um pouquinho aqui que eu quero dar um recado Eu acabei de ser informado Que tem uma galera bonita aqui prestigiando a gente De Campina Grande Também um pessoal de Quixadá, do Ceará Não é isso mesmo? É do Paraná também É Paraná? Macapá Também com a gente Paraná e Macapá é bem pertinho É um lá em cima, outro lá embaixo É Mas o nome é bem parecido Quixadá é no Ceará Fica perto de onde ali daquela região de Quixadá Fica perto de Quixaramubim Oxem Então fica perto de Limoeiro do Norte Oxem Conheço de Juazete do Pátio Cis Conheço tudo por ali Meu abraço pessoal da Brisanete A TV Nordestina Canal 179 da Brisanete Pessoal de Pereiro do Ceará Ô terra boa Meu amigo Vasconcelos O seu Roberto Eu chamava Roberto Quando começou Aí a Brisanete Agora é do Brasil todo E ele é um dos maiores empresários do Brasil Aí tem que ter seu Roberto Não chama doutor Roberto Toda a equipe da Brisanete Parabéns A Brisanete hoje É uma das maiores empresas e telecomunicações do Brasil Surgiu no Ceará Na cidade de Pereiro Se espalhou ali pro Quixadá Que Xaramubim Xaramubim é a terra da rede né Adoro aquela região toda lá Conheci muita gente boa no Ceará Pessoal da TV Padre Cícero do Juazeiro Mas é bom Tô devendo uma visita no Juazeiro Eu também viu Gosto Não tem viagem melhor Do Cabo a sair de Campina Grande Pra ir pro Juazeiro do Padre Cícero Passar uns três dias lá Eu vou Dormindo de rede No chalé bom que tem E na igreja Nossa Senhora das Douro E lá em cima no horto do Padre Cícero Olha lá No alto do horto Ele tá vivo O padre não tá morto Viva meu Padre Cícero O Romão Batista Daqui a pouco Eu vou cantar parabéns pra vocês Tem gente aniversariando aí né Daqui a pouco a gente canta parabéns pra vocês Viu Olha só Tirar um recado pra vocês Dizer que Hélio Filho Informática Agora tá com outra loja Loja 2 gente Coisa boa Helinho Torço muito por você Você é um craque nesse segmento Hélio Filho Informática A maior loja de Campina Grande Da Paraíba Hoje No segmento de equipamentos Computadores Equipamentos pra lojas Você que é lojista Pessoal que trabalha com comunicação Também lá em Hélio Filho Informática Computadores Jogos Videogame Tudo que você precisa Hélio Filho Informática Sou parceiro Acredito no pessoal Porque é uma equipe super legal Então Já sabe Nova loja Hélio Filho Informática Na Getúlio Vargas Certo? Muito fácil Olha ali bem pertinho dos Correios Loja 2 hein Centro de Campina Grande Também a gente conta com o apoio da Compre Mais A maior rede de supermercados da Paraíba 42 lojas Gente Tem sempre os melhores preços Tradição Qualidade Lojas espalhadas em todo o estado Aqui na região do Brejo tem loja Aqui no Curimataú tem loja Nessa região de Campina Grande tem loja Tem loja em tudo que é canto Ó Rede Compre Mais O seu bom vizinho Agradecer também a Vinhedos do Vale do São Francisco Esse produto maravilhoso Que a minha equipe vai mostrar agora São vinhos para todas as ocasiões Minha gente Você vai fazer uma festa de aniversário Você vai fazer uma recepção na sua casa Você vai comemorar o aniversário de casamento Vai fazer o batizado do seu filho Vai reunir sua família numa noite de sábado Para comer um bacalhau gostoso Uma macarronada Eu recomendo ó Todos os momentos Todas as ocasiões Vinhedos do Vale do São Francisco É muito legal E vale a pena você levar Você encontra Nos melhores supermercados De Campina Grande Vinhedos do Vale do São Francisco E também mandar um abraço E agradecer aqui Ao meu amigo Tantas Alô Dantas Lá em Pates Dantas Premiações Como é que funciona Dantas Premiações? É muito fácil Essa semana Semana no início A gente já sorteou Uma BROS A gente sorteou Semana passada Uma CB 500 cilindradas E essa semana O sorteio De um Corolla Nossa Zero quilômetro Como é que faz? Você Entra lá Acessa Dantas Premiações Pelo Instagram Aí você compra uma cota A do Corolla Era R$3,50 Sim Apenas R$3,50 Você pode comprar R$10, R$20, R$30 A quantidade que você quiser E um detalhe Quem mais comprar Ganha Nesse do Corolla Ganhava R$5 mil O campeão de compra Então Ítalo Alves Que está aí em casa Filho Pelo amor de Deus Compre Filho Você que está em casa Entra aí Dantas Underline Premiações Aí o que acontece O menino de Fortaleza Ganhou semana passada Uma CB500 cilindrada Ele estava desempregado Sufoco danado Ganhou a moto Aí você fala Certo E eu vou arriscar E eu ganho O que acontece O sorteio É feito Pela extração Da Loteria Federal Então Se você entrou lá Pegou seus números Comprou suas cotas Um intervalo E volta em um minuto Vamos lá Segura aí Amazunó Bora Yuri Cuida papai Oi Oi Na volta A gente toca essa Ei É bom demais Papai Oi A gente volta Já já Família premiada Carnaval de preços baixos Fazendo a festa Pra você É verão Na compra e mais Ediria e supermercados O ano inteiro Com ofertas Pra valer Família premiada Só a gente É quem faz A maior promoção Da Paraíba Verão na compra e mais Com a família Premiada Promoção Pra mudar a sua vida Família premiada Família premiada Promoção E Carnaval de Economia Helio Filho Informática Venha pra cá Helio Filho Informática Venha visitar Ó Se você quer montar seu PC Para home office Ou game O lugar é aqui Helio Filho Informática Nós temos PC Para home office PC para games Máquinas para escritórios Frente de caixa Servidores E muito mais Trabalhamos com manutenção Em computadores Notebooks Impressoras Recarga de cartuchos E toners Busca e entrega Grátis Helio Filho Informática Vai Venha pra cá Helio Filho Informática Venha visitar Venha 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 Segurança Transparência E credibilidade Tantas premiações Sorteando sempre fabulosos prêmios Carros Motos Smartphones E até dinheiro Muito dinheiro Com tantas premiações Você sempre ganha Tantas premiações A credibilidade da entrega do seu prêmio Com a garantia do sorteio Pela extração da Loteria Federal Venha Participe E ganhe Acredite na sua sorte Tantas premiações Porque sorte Tem quem acredita nela Vinhedos do Vale Um produto genuinamente nordestino Com produção às margens do Rio São Francisco É aqui onde se planta e se colhe uvas o ano inteiro Temos um mix completo de vinhos de mesa Reservados Espumantes Frisantes Moscatel Brute Suco de uva integral A uva na matéria de líquida Sem adição de açúcares ou conservantes Em Campina Grande você encontra nos melhores supermercados Além do delivery pelo número 839-88-43-2797 Entre em contato agora e faça seu pedido Nesse final de ano dê o seu presente com embalagens ecologicamente corretas Ofereça em sua confraternização Vinhedos do Vale Programa Forró no Rancho Oferecimento Restaurante Rancho do Cowboy Na Fernandes Vieira em José Pinheiro Dantas premiações A credibilidade da entrega do seu prêmio Vinhedos do Vale do São Francisco Vinhos para todas as ocasiões Compre mais A maior rede de supermercados E Hélio Filho Informática O maior estoque de PC para gamers da cidade Para o bom tocador não existe pole ruim Mas para o dançador ruim Corro nem o presta Chega na flecha né Medicana na barriga Batcafona ele arruma uma itriga Ai nada tem valor Chega na flecha Medicana na barriga Batcafona ele arruma uma itriga Ai nada tem valor Vins Oche, falei de um copo Para, filho Vamos tomar, ô Segura, papai Vou com o Rosinho Bonarado Pra começar o dia Logo de manhã O Rosinho Bom parece cair do céu A encerra talhada na fazenda é São Miguel O Rosinho Bom parece cair do céu A encerra talhada na fazenda é São Miguel As capucas, sertaneja, tem cheirinho de suor Diz que os homens só deixaram ver o chão Levanta a porta, vê o chão, levanta a porta Vai amanhecer o dia Ver aquilo que eu queria Ver o que tem de melhor O sol levanta a porta, vê amanhecer o dia Vem a ver o que eu queria Ver o que tem de melhor Eita menino que é bom demais Esse é o forrão no raspe, a gente E nessa manhã gostosa, nessa noite de quarta-feira O tocador quer beber, mas beber E o que tem quantos anos, Gil? Quinze Quinze Faz uns vinte anos que eu pergunto quantos anos ele tem Ele que é quinze Enganchou Mas é sério, esse moleque tem quinze anos de idade E é um cara que, ele estuda a sanfona Não é só tocar Tocar, muita gente toca Pega a sanfona e tal Ele estuda a sanfona Isso é que é interessante E a gente conseguiu Eu lembro que quando eu tava fazendo o Momento Unido Eu coloquei o menino de Amazon, Luan, estilizado Com dez anos no programa Eu disse, quantos anos tu tem? Ele disse, dez Toca a sanfona aí Aí ele falou Aí eu disse, vou tocar, vou tentar Aí tocou Toca essa branca aí Bem devagarzinho, com quem não sabe Com quem não sabe Luan E se eu resgatar a imagem que eu tenho lá na minha produção Lá no meu escritório Vou mandar pra produção pra colocar aí esse vídeo Luan estilizado Que hoje é um grande nome no Brasil E eu disse, esse menino vai fazer sucesso Hoje é um grande nome no país Um abraço pra Luan, um abraço pra Amazã Aí depois passou o tempo, passou o tempo Aí eu descobri outro chamado Ranieri Gomes Sim, Ranieri Rico Bem de vida, graças a Deus Aí botamos Ranieri no momento de unir Com 13 anos de idade Aí Ranieri Folezinha Sanfonazinha pequena Aí foi lá, machucadozinho Tocou umas músicas Botou uma base de sanfona Se apresentou Disse, esse vai ser um grande nome Hoje, tá em João Pessoa É um grande artista Dia desse eu liguei pra ele O empresário atendeu Ele disse, quer falar com o Ranieri Ele disse, diga o que é que você quer Eu sou empresário dele Ele disse, eu quero falar com o Ranieri Aí o caba pai atende aqui Que tem um caba braba Meu amigo, quando eu queria falar com você Que você ia pro momento de unir Você atendia Porque você não me atende agora Não, mas porque tem um empresário Você tem esse negócio não Eu quero falar com você Resolvemos Outro Botamos o momento de unir Guri Estudava no Alfredo Dantas Chegou lá e pediu um espaço e tal Hoje também tá bombando Nas redes sociais E é um grande artista Antes eu chamava de poetinha Hoje não é mais poetinha É Fabiano de Marais Né Amo demais Então assim A gente vai A idade vai passando E a gente vai lembrando desses artistas Aí agora Eu tenho E o Yuri Com 15 anos de idade Estudando sanfona Tocando sanfona Eu acho a voz dele muito parecida Com a de Domi News Sim Tanto só um pouquinho assim Estou de volta Só um pouquinho Pra gente se ter aqui Vamos lá Estou de volta Pro meu Aconchê Trazendo na mala Bastante Saudade Querendo um sorriso sincero Um abraço Para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que lindo Pode aplaudir É chão Não, não vale a pena Vale a pena Eu conheço que é bom, gente Graças a Deus Eita, coisa boa Estela Oi Você Faz quanto tempo que você canta Música de forró Aqui na região Borborema De Campina Grande João Pessoa Essa região toda Abílio Eu já tenho 25 anos De música Comecei muito nova Você já tocou em banda? Já Muitas Muitas bandas Toquei Digam as duas aí Forró da Cheta Moleca Sem Vergonha Forró da Cheta Moleca Sem Vergonha Eu lembro E muitas Já aqui de Campina Grande Também Ogilio Cavalcante Uma das bandas Também Que muitos artistas Passaram Por Ogilio Cavalcante Diplomatas Também Diplomada de Recife É de Mar Isso Queijo Ralado Também Que era de Guarabira Naquele tempo Fazia um mau sucesso Essas são Uma das bandas De Feiro Completo Saia Justa Daqui de Campina Grande E eu Vai fazer o que? 14 anos Que eu estou em carreira solo Como artista solo Como empresária E Estou nessa Minha trajetória E eu só tenho que agradecer a Deus Porque Se eu disser a você que é fácil Eu estou mentindo Não é Para uma mulher Empresária Mãe Não é Levar Um projeto Nas costas Não é fácil Mas Assim A música Ela é tão linda Ela é tão linda Quando você depende da música Quando Deus te dá o dom A Bíblia É a mesma coisa De um apresentador Deus te deu esse dom Para tu pegar nesse microfone E fazer o teu As coisas Que vem Para te atrapalhar Só faz te fortalecer Então A música Ela é tudo para mim Tudo na minha vida E eu só vou deixar De cantar Um dia que eu morrer Que belo Que legal É isso aí E pelo forró Que eu vivo por aqui Eu já passei Para muitas bandas Show baile Mas eu optei Pelo forró Por quê? Porque eu vim Para a cidade do forró Eu sou do sertão da Paraíba Você é de onde? Eu sou de Esterro de Teixeira De Esterro de Teixeira Isso Então assim Eu optei pelo forró Saí das bandas Show baile Porque eu sabia Que o forró Aqui na cidade De Campina Grande É a terra do maior São João do Mundo Exato Comecei muito pequena Fiz back vocal também Para chicó O Papa da Sanfone Você vai dizer Nossa caramba Vamos chicotar Vamos chicotar A festa vai ser boa Vamos que chicota lá Isso Então assim No Papa da Sanfone Da Serra Eu sempre fazia Participava Molecota Participava sempre disso Então assim Você vai dizer Mas você é muito velha Não Comecei muito nova Então eu trabalhei Com o Finado Zequinha Chicou Ah Você lembra Você tem gente boa Zequinha Com certeza Zequinha ele foi a Eu não gosto de contar História triste No programa Mas é só uma questão De resiste O Zequinha ele morava Aqui em Monte Castelo Isso Tinha som e tocava sanfona Isso E no início do São João Lá nos primórdios do São João Quando começou a festa O bichinho foi deixar um negócio de madrugada na Kombi E os caras tentaram roubar e mataram ele Não foi isso mesmo? Isso Eu lembro demais de Zequinha Bastinho pequenininho de óculos Gente boa demais Rapaz E tu tocou com chicotar Tocou com chicotar também Fiz back vocal pra chicotar O Papa da Sanfone O Papa da Sanfone Tu tem noção Que bacana Aí o pessoal vai dizer Nossa você é muito velha Não é porque eu comecei muito nova É a mesma coisa Eu comecei em rádio com 17 anos Pois é Então de lá pra cá Toda a minha vida foi rádio e televisão Hoje a gente tem um canal de televisão Que é a TV Nordestina Mas assim Eu nunca me senti como dono Eu sempre me senti na missão de fazer o que eu sempre fiz Apresentar programa Divertimento Entretenimento Isso É a mesma coisa que as pessoas perguntam Estela Você se acha dona Da banda? Não Eu sou músico Músico igual meus músicos Deixa eu dar um testemunho aqui Que sábado a gente foi A gente tá transmitindo Aliás eu quero convidar você Que tá nos vendo agora Pela TV Maior E pela TV Nordestina Todo sábado A noite Durante esse verão Até o carnaval Nós estamos transmitindo O verão Da cidade do Conde Que é na Praia de Jacumã Na Praça do Sol É muito legal Começa oito Oito e meia E a noite toda A gente transmite essa festa E sábado à noite A gente Resolveu voltar Três horas da manhã Dois carros com a equipe Vamos voltar? Vamos Aí voltamos pra Campina Pegamos uma chuva Ali no Cajá E quem eu encontro Já vindo De um evento Cantou Já ia cantar no outro Estela Isso Tu vinha de onde Ia pra onde? Eu vinha Eu tava em João Pessoa Desde sexta-feira Eu fiz show Sexta em João Pessoa Sábado em João Pessoa E peguei três e meia da manhã Em Juárez Távora Ai que legal A gente pegou uma chuva Muito forte também Foi chuva Foi chuva E foi muito legal Cheguei muito cansada Esse é o testemunho Que a gente dá De uma batalhadora De uma estrela Que sempre brilhou Continua brilhando E agora vamos cantar Vamos cantar Vamos lá O que a gente vai fazer Yuri? Essa daqui é a nossa rainha Né? Ah, com certeza Se você pensa que chega de madrugada Dizendo que não quer nada Meu bem se enganou Não adianta se deitar na rede Porque minha sede você não matou Mas se você dormir Eu vou bulir Eu vou bulir Bulir com tu Eu vou bulir Vou fazer tudo pra você Perder o sono Me tirar dessa pantona Eu vou me sacudir Eu vou lá dentro Pego uma viola De refeito E passo o verso Pra você curtir Eu quero ver amanhecer o dia A gente nessa agonia Porque eu vou bulir Eu vou bulir Bulir com tu Eu vou bulir Eu vou bulir Bulir com tu Eu vou bulir Eu vou bulir Bulir com tu Eu vou bulir Canta comigo! Vai! Eu vou bulir Eu vou bulir Bulir com tu Eu vou bulir Eu vou bulir Bulir com tu Eu vou bulir Eu vou bulir Bulir com tu Eu vou bulir O nome tem bem e unir Dio porra, 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 porra Vai, 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 vai Oi! Homem da Jardim de Marinê Nossa rainha do chachá Eita, B Se você pensa que chega de madrugada Dizendo que não quer nada Meu bem se enganou Não adianta se deitar na rede Porque é minha sede Você não vai ser Mas se você dormir Eu vou bulir Eu vou bulir Bulir com tu Eu vou bulir Vou balar tudo pra você Perder o sono Me tirar Deixa a banda Não vou nem sacudir Eu vou lá dentro Eu vou lá dentro Pego uma viola De repente faço o verso Pra você curtir Eu quero ver amanhecer o dia Agir nessa agonia Porque eu vou bulir Eu vou bulir Bulir com tu Eu vou bulir Esse aqui é o trio Depois de um café A gente se ama A gente se gama Depois de um café Vai ser O dia inteiro Nesse tabinado Nesse toma, toma Nesse pega, pega Nesse toma, toma Nessa brincadeira Se ninguém dá fé E o dia vai acabar E a noite já vem O nosso amor pega no fogo Vamos se queimar E para se ganhar E muito mais se querer bem E o dia vai acabar E a noite já vem E o nosso amor pega no fogo Vamos se queimar Quando se valer esse fogo E se ganhar E muito mais se querer bem Se você quiser o meu amor Tem que ser assim Agarradinho Bem bonitinho Bem bonitinho Somente pra mim E de manhã cedo Fazer o café Fazer na cama Depois de um café A gente se ama A gente se gama Depois de um café Ficar o dia inteiro Nesse tabinado Nesse toma, toma Nesse pega, pega Nesse toma, toma Nessa brincadeira Se ninguém dá fé Que o dia vai acabar E a noite já vem O nosso amor pega no fogo Vamos se queimar E desse fogo Vamos se ganhar E muito mais se querer bem Eita Que arretado Pode aplaudir Esse é o show Eita galera Deixa eu dar outro recado Dizer pra vocês Que esse programa é gravado Toda quarta-feira À noite A partir das oito horas À noite No Rancho do Cowboy E assim A gente fica conversando Batendo papo Tomando mundo Tá bom o programa Maravilhoso É assim que a gente É assim que a gente sabe fazer E a gente pode receber você também Traga sua família Traga seus amigos E venha pra cá Venha se divertir Venha tomar sua cerveja Seu whisky Tem comidas maravilhosas Pratos fantásticos Com equipe super legal E lhe atende com muito carinho Carlão Severo Neto Os garções todos Estão aqui A nossa direção da casa Pra lhe receber Você faz parte dessa família Família Rancho do Cowboy E onde é que fica? É fácil galera Fica na Fernando Vieira Em José Pinheiro Próximo Ao Açude Velho Cartão postal De Campina Grande Você vai conhecer Um dos mais bonitos E aprazíveis restaurantes De nossa cidade Rancho do Cowboy Tá bom? E agora Agradecer também A Compre Mais A maior rede de supermercados Da Paraíba Alô, alô, alô Galera da Compre Mais Bom dia Boa noite Boa tarde Meu amigo Assis Todo pessoal Alô Alandelon São José da Mata Acompanha a gente Todo domingo Pois é Compre Mais Seu bom vizinho 42 lojas à sua disposição Hélio Filho Informática Com a loja 2 agora Na Getúlio Vargas No centro de Campina Hélio Filho Tem computadores Para videogame Equipamentos para sua loja Tintas Bobinas Tem som Vende telefone Celular Vende tudo o que você precisa Em tecnologia Equipamentos eletrônicos Tem um som lá Que você joga dentro da piscina E o bicho não entra água Olha É Tem um negócio O meu nome mix Daquele negócio Joga dentro da piscina E não entra água Permeável Permeável é É Como é o nome do som Que joga na piscina E não entra água Sabe Ele não toma nem banho Ele não sabe Como tomar um som É JBL Papangu A marca A marca Eu perguntei o nome Foi Foi Por isso que a gente Tava tentando lembrar Ninguém sabia Como é o nome Fica difícil Fica difícil Fica difícil A marca Tem lá também Hélio Filho Informática Agradecer também aqui A Vinhedos do Vale Eita Meu patrão Moza E o Nixon Mostra aqui Vinhedos do Vale É um sucesso Você que Eu ainda não tomei desse Abílio Você não tomou ainda Não Eu vou abrir um Para você Desse amarelinho Não Nem do vermelho Vinhedos do Vale É vinho Para toda ocasião Qualquer ocasião Na sua casa Com sua família Com seus amigos Pessoal do Macapá Isso Lá já chegou Vinhedos do Vale Vai chegar Se não chegou Então ó Compre e leva para lá Para vocês mostrarem É muito legal Esse vinho Viu pessoal De Quixadá Cearense gosta De tomar uma De vez em quando É bom É Um abraço pessoal É bom demais Vinhedos do Vale Aliás o pessoal Do Rio São Francisco Lá do Vinhedos do Vale Obrigado pela audiência Também o pessoal Que nos acompanha Vocês podem nos assistir Domingos Se vocês não estiverem Em Campina Pelo Youtube Da TV Nordestina É só colocar É Youtube Lá O Youtube TV Nordestina Oficial Aí vocês assistem Se estiver em Campina Grande Para assistir a TV aberta Que é o canal Da É Rete TV TV Maior Tantas premiações E é muito fácil Você já aprendeu Como faz Não Ainda não aprendi Não Me ensina Me ensina Que eu vou fazer Eu vou fazer Quem está nos vendo Aproveita que eu vou ensinar Estela aqui E vocês pensam a música Para a gente encerrar O Kevin também Ele é muito sortudo Pronto Eu fiz Eu fiz Agora na Mega Sena Eu acertei na quadra Foi mesmo Foi E o pior que eu nem sabia Eu fui lá de bobeira E mostrei O cara Você acertou na quadra Ganhei 170 Mas ganhei Era melhor do que ter perdido É ou não é? Com certeza Era melhor do que ter perdido Era para ter jogado É Um Truquei dois números 10 E 16 Na próxima você ganha Na próxima eu ganho 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 Que eu vou comprar Comprar uma banda Todo dia Para tocar nela Sozinho Ah Jesus Deus quiser E aí Estela É muito fácil Dantas Premiações Você entra no Instagram Você que está nos vendo agora Dantas Underline Premiações Toda semana Ou de 15 em 15 dias Ele sorteia Um prêmio legal Tem smartphone Tem grana Tem dinheiro Tem moto Tem moto grande Moto pequena Moto média Tem carro Como eu já falei Essa semana foi um Corolla Zero quilômetro Dois mil e vinte e três Lindo carro Lindo Já imaginou E se você não ganha Se você ganhar Você pode Fazer o seguinte Não, eu não quero o carro Eu quero em espécie O valor do carro Ele transfere no seu Pix Aí como é feito isso Você compra a cota A cota custa Três e cinquenta Tem sorteio que custa Um real Nossa Tem sorteio que custa Dois Depende do produto Depende do prêmio E aí você Comprando a cota Vai ficar no seu celular Com o número No dia da extração Da loteria federal Se der os quatro números seus Lá em cima Na cabeça Aí você ganha o prêmio Tantas premiações É um sucesso Olha O sucesso é tão grande O pessoal que está aqui Com a gente Pode acessar O sucesso é tão grande Que essa semana Travou geral O site De tanta gente Que entrou lá Ah, pois eu vou jogar Mas já foi consertado Está tudo bacana E você já pode acessar Tantas premiações Tantas underline Premiações Que é muito legal A gente vai um bloco Intervalo comercial E volta já Para a gente cantar Com Estela Alves E também com o forró Borborema Trio forró Borborema Desse jeito aqui Puxa o forró Segurança, transparência e credibilidade Tantas premiações Sorteando sempre fabulosos prêmios Carros, motos, smartphones E até dinheiro Muito dinheiro Com tantas premiações Você sempre ganha Tantas premiações A credibilidade da entrega do seu prêmio Com a garantia do sorteio Pela extração da Loteria Federal Venha, participe e ganhe Acredite na sua sorte Tantas premiações Porque sorte Tem quem acredita nela Hélio Filho Informática Venha pra cá Hélio Filho Informática Venha visitar Se você quer montar seu PC Para home office ou game O lugar é aqui Hélio Filho Informática Nós temos PC para home office PC para games Máquinas para escritórios Feito de caixa Servidores e muito mais Trabalhamos com manutenção em computadores Notebooks Impressoras Recarga de cartuchos e toners Busca e entrega grátis Hélio Filho Informática Hélio Filho Informática Venha pra cá Hélio Filho Informática Venha visitar Venha, 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 venha Família premiada Carnaval de preços baixos Fazendo a festa pra você É verão na compra e mais Edir e supermercados o ano inteiro Com ofertas pra valer Família premiada Só a gente é quem faz A maior promoção da Paraíba Verão na compra e mais Com a família premiada Promoção pra mudar a sua vida Família premiada Família premiada Promoção e carnaval de economia Vinhedos do Vale Um produto genuinamente nordestino Com produção às margens do Rio São Francisco É aqui onde se planta e se colhe uvas o ano inteiro Temos um mix completo de vinhos de mesa Reservados, espumantes, frisantes, moscatel, bruto e suco de uva integral Há uva na matéria de líquida, sem adição de açúcares ou conservantes Em Campina Grande você encontra nos melhores supermercados Além do delivery pelo número oitenta e três nove oitenta e oito quarenta e três vinte e sete noventa e sete Entre em contato agora e faça seu pedido Nesse final de ano, dê o seu presente com embalagens ecologicamente corretas Ofereça em sua confraternização Vinhedos do Vale Programa Forró no Rancho Oferecimento Restaurante Rancho do Cowboy Na Fernandes Vieira em José Pinheiro Dantas premiações A credibilidade da entrega do seu prêmio Vinhedos do Vale do São Francisco Vinhos para todas as ocasiões Compre mais A maior rede de supermercados E Hélio Filho Informática O maior estoque de PC para gamers da cidade Vamos embora de volta Com vocês Estela Alves E o programa Forró no Rancho Que maravilha, filho Você de casa, venha curtir, ver se apaixonar Oh, que coisa boa Bora, Carlão Nada que você fizer Vai mudar de opinião Nada mais vai me prender, meu coração Posso até me arrepender Mas preciso te dizer Eu não quero mais você na minha vida Eu sei que a dor é bem mais forte do que penso Mas sem você tenho que me acostumar Ah, eu gosto tanto de você Mas eu não consigo esquecer Todas as mentiras que você falou Todo mundo sabe Você aprontou Você não soube me amar Isso tinha medo que acabar Antes que você me machucasse mais Antes que meu coração ficasse mais Perido, quem não tira, quem não rouba Nunca mais pudesse entregar A outra alguém Nunca me amou Você não deu valor Mas quer chorar Em nossa despedida Com o viúzinho, hein, abrilha Você nunca me amou Você só me enganou Agora faça o favor De sumir De uma vez Da minha vida Que maravilha, abrilha Eita, pode aplaudir E Yuri, qual o contato de vocês pra shows? Apresentações? No contato do telefone Festa, aniversário, batizado E também tem o Instagram É, até O Insta é É, arroba forró borborema O Instagram é Trio underline forró borborema Tá E o contato é 98616 7164 Ou 8609 890 Estela, o teu contato Pra você se apresentar nos eventos Pra você fazer seus shows Insta Que hoje todo mundo tem Sim Até meu gato Ló tem Um abraço pro gato Ló Que tá assistindo a gente Gato Ló é o terror E todo mundo tem Instagram hoje O teu Insta e teu contato pra shows Meu Instagram é Estela Alves Com S2L Tá, gente? Você de casa Vai lá Segue Fica por dentro de toda agenda De todo trabalho Estela Alves Oficial Vai lá no Instagram Vai lá no Instagram S2L E o nosso telefone de contato Você pode falar com Estela Alves também Como também com minha produtora Valesca Costa O meu que é 839-8881-3609 E o da Valesca Costa Que é 8705-9192-83, tá? Você que é de outro estado Pode entrar em contato Tanto comigo como com ela E você leva Estela Alves Pra os seus eventos Pra tocar de tudo pra vocês Eu sempre digo que quando Passa o ano A gente rompe ano, né? Que a gente chega no ano novo Eu fico muito feliz Porque Fica mais próximo do São João Do que o mês de dezembro Aí o cara fala Ô, gente Mas de dezembro pra junho São seis meses E de janeiro pra junho Também são seis meses Como é que é mais próximo? É porque você tem que entender o seguinte Dezembro São João já passou E quando chega janeiro São João tá chegando Tá chegando Aí tá mais próximo O cara se anima Com certeza Mas antes de janeiro Antes de junho Tem o que? Carnaval Carnaval É verdade Tem festa de bomo Você gosta de carnaval? Adoro Quem é que danado Que não gosta de festa De carnaval Quem gosta de festa? Eu amo carnaval Carnaval é bom demais Demais É bom demais Muito bom Quando eu era menino Eu via muito papangu Mas é porque eu fiquei velho também E eu vejo de vez em quando Eu vejo os papanguzinhos ali Por onde eu trabalho Tem um bocado Tem um bocado Vamos fazer um freibuzinho? Bora Em homenagem ao carnaval Em homenagem ao seu Valença Ai eu amo Quem mais? Tem tanta gente boa lá em Pernambuco Que faz Essa semana passada Eu encontrei Eu tive com o filho De Claudionor Germano Um dos maiores cantores de frevo De Pernambuco Ele vai se apresentar lá no Conde Agora no carnaval Ele canta frevo E ele conseguiu fazer um negócio muito legal Ele me mostrou Ele fez o seguinte Ele pegou essas músicas Que são sucesso Com o Safadão Com as bandas e tal E transformou em frevo Que legal Tipo Pega o Guanabara e vem Ai ele fez frevo Ficou arretado Então no carnaval do Conde Vai ter também O filho de Claudionor Germano Que aliás Eu vou repetir aqui É uma das maiores festas De verão Do Nordeste É o Conde Gente o Conde É muito legal Praia de Jacumã Coqueirinho Aquela região de Tambaba Já conhece Tambaba não Conhece de longe De longe É Eu nunca fui É muito legal Mandar um abraço pra prefeita Carla Pimentel Que tá arrebentando É um sucesso E eu recomendo Você que tá nos vendo aí Em outro estado Você que tá no Ceará No Rio Grande do Norte No Pernambuco Vem pra Paraíba E dá uma chegadinha No Verão do Conde O Verão do Conde É muito legal Vale a pena A gente tá participando lá Eu tô vendo de perto É multidão Estela é show Famílias inteiras Se divertindo A noite do sábado É um espetáculo No outro dia Um sol maravilhoso Praias belíssimas E um detalhe Organização Muita segurança Muita segurança Muito restaurante Pousadas maravilhosas Então Convite pra você Que tá assistindo a gente Carnaval Verão e Carnaval Conde na Paraíba Não tem melhor Eu recomendo Que eu tô lá E conheço De perto E é show de bola Um abraço pra Tejinho Secretário Prefeita Carla Pimentel E toda a equipe Parabéns pela festa Vamos cantar frevo? Vamos embora Vamos lá E homenagear o Carnaval Alô meu Conde Vamos embora Um frevozinho Puxando nessa Essa daqui Eu toco no meu Carnaval No meu bloco A gente sempre puxa um trio Lá Preocupação zero Da cidade Do Pernambuco Sim E sempre eu canto essa Da manga rosa Eu quero o gosto Sul Melão maduro Sapo de joar Seu Valente Jaboticaba Seu olhar noturno Vejo o traposo De um bucajá A rocha Pele macia E a carne de caju Saliva doce Doce Melão e duro sul Linda morena Fruta Quem não tem poranha Caldo de cana caiana Vou lhe desfrutar Linda morena Fruta Quem não tem poranha Caldo de cana caiana Eu vou lhe desfrutar Morena Tropicana Eu quero o teu sabor Oi 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 Morena Tropicana Eu quero o teu sabor Abilho Oi 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 Da manga Rosa Eu quero o gosto Sul Melão maduro Sapo de joar Segura Jaboticaba Seu olhar noturno Vejo o traposo De um bucajá Ah Pele macia E a carne de caju Saliva doce Doce Melo e duro sul Segura Linda morena Fruta Quem não tem poranha Caldo de cana caiana Vou lhe desfrutar Linda morena Fruta Quem não tem poranha Caldo de cana caiana Vou lhe desfrutar Oh Morena Tropicana Eu quero o teu sabor Ai Oi 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 Morena Tropicana Eu quero o teu sabor Oi 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 Recife Foi a saudade que me trouxe pelo naço Quero ver novamente vassoura na rua Abafundo Tomar umas e outras e cair no passo Ei Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Quero ver novamente vassoura na rua passando Tomar umas e outras e cair no passo Cadê torreiros Cadê bolas de ouro As paz dos meadores O bloco patrindo de São José Quero sentir a embriagueja o frebo E entrar na cabeça depois ver o corpo e a cava do pé Ei Ei Eita carnaval chegando amigo Eita programa bom da porra gostei Abafundo Segura Neto Voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Vai Yuri Quero ver novamente vassoura na rua Abafundo Tomar umas e outras e cair no passo E é severo Voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Quero ver novamente vassoura na rua passando Tomar umas e outras e cair no passo Cadê torreiros Cadê bolas de ouro As paz dos meadores O bloco patrindo de São José Quero sentir a embriagueja o frebo E entrar na cabeça depois ver o corpo e a cava do pé Eita negócio bom da lá Forra borracha bilho Ui 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 Ei 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 Isso é bom Eita Jesus Carnaval chegando Eita coisa boa Esse é o forra no rosto No rosto do cowboy menino Odei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Quero ver novamente vassoura na rua passando Tomar umas e outras e cair no passo Cadê torreiros Cadê bolas de ouro As paz dos meadores O bloco patrindo de São José Quero sentir a embriagueja o frebo E entrar na cabeça depois ver o corpo e a cava do pé Que bacana menino Show de bom Onde vai Menino pode aplaudir que é bom que só Ei Agora vou fazer como os cabas do Ceará faz macho velho Que negócio é bom É bom A gente está chegando no finalzinho do programa Obrigado pela sua presença Obrigada Eu que agradeço Muito bom ter você aqui Curto você Gosto de você Acho legal o seu trabalho Muito obrigada Você é guerreirona Mas não é só guerreiro Às vezes os guerreiros não vencem Porque os guerreiros Eles muitas vezes tem muita força pra vencer Mas ele não tem a qualidade pra se juntar com a força E você tem os dois Você tem a força e a qualidade Muito obrigada Eu que fico grato Sucesso sempre Que Deus te abençoe sempre Parabéns Nessa tua caminhada Que eu sou fã Não só de agora Eu sei que você já me apresentou muitas vezes No momento junino Não é só a primeira vez E eu sou muito sua fã Não é de agora Do seu trabalho É de anos E eu sou muito grata A Deus Por essa força Por essa batalha Não é fácil Como eu falei pra você Uma mulher Eu posso dizer Uma empresária Por estar vendendo o seu próprio O produto O produto Que eu trabalho Que eu me apresento Verdade Então assim Eu sou muito honrada A Deus por isso E eu estou muito grata Obrigada pelo convite Conte comigo sempre Com certeza Sei disso Obrigado Estela Obrigado os meninos Do trio Forró Borborema Muito bom Obrigado menino Sucesso Como é o nome do menininho que eu esqueço É Iago Iago Esse gorito com 7 anos de idade Na realidade ele tem 40 É que ele disse que tem 7 Ele tem 40 Né? É não? 5 45 né? Pera que esse menino parece um reino Né? Eu não Isso é uma figura Viu a cara dele Ó 7 anos Quero ver esse menino Galera Obrigado a todos pelo carinho Obrigado aos nossos parceiros Rede Compre Mais A maior rede de supermercados Da Paraíba Muito obrigado a ele O filho informática Tantas premiações A Vinhedos do Vale do São Francisco Meu amigo Carlos A Severo Neto Toda a equipe do Rancho do Cowboy Vocês que fizeram o programa com a gente Pessoal de Macapá Do Ceará Muito obrigado Sejam bem-vindos sempre Levem a alegria de Campina Grande Para a terra de vocês A gente agradece muito Pelo seu carinho Hoje domingo O programa está sendo apresentado Inédito Mas ele é reprisado também Na TV Nordestina Canal 179 Pela Brisa Net TV Maior Canal 11.1 Puxa o fone Yuri Vamos lá Tchau minha gente Até domingo Se Deus quiser Tchau Eu quero me trepar no pé do coco Eu quero me trepar pra tirar coco Vai Estela Eu quero tirar o coco Só botão Só botão Pra saber se o coco é ouro Vai pra Estela Eu quero me trepar no pé do coco Eu quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é ouro Programa Forró no Rancho Oferecimento Restaurante Rancho do Cowboy Na Fernandes Vieira em José Pinheiro Dantas Premiações A credibilidade da entrega do seu prêmio Vinhedos do Vale do São Francisco Vinhos para todas as ocasiões Compre mais A maior rede de supermercados E Hélio Filho Informática O maior estoque de PC para gamers da cidade Família premiada Carnaval de preços baixos Fazendo a festa pra você É verão na compra e mais Edir de supermercados O ano inteiro com ofertas pra valer Família premiada Só a gente é quem faz A maior promoção da Paraíba Verão na compra e mais Com a família premiada Promoção pra mudar a sua vida Família premiada Família premiada Promoção E carnaval de economia Hélio Filho Informática Venha pra cá Hélio Filho Informática Venha visitar Se você quer montar seu PC Para home office ou game O lugar é aqui Hélio Filho Informática Nós temos PC para home office PC para games Máquinas para escritórios Feito de caixa Servidores e muito mais Trabalhamos com manutenção Em computadores Notebooks Impressoras Recarga de cartuchos e toners Busca e entrega grátis Hélio Filho Informática Venha pra cá Hélio Filho Informática Venha visitar Venha, 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 venha Segurança, transparência e credibilidade Tantas premiações Sorteando sempre fabulosos prêmios Carros, motos, smartphones e até dinheiro Muito dinheiro Com tantas premiações Você sempre ganha Tantas premiações A credibilidade da entrega do seu prêmio Com a garantia do sorteio Pela extração da Loteria Federal Venha, participe e ganhe Acredite na sua sorte Tantas premiações Porque sorte Tem quem acredita nela Vinhedos do Vale Um produto genuinamente nordestino Com produção às margens do Rio São Francisco É aqui onde se planta e se colhe uvas o ano inteiro Temos um mix completo de vinhos de mesa Reservados, espumantes, frisantes, moscatel, bruto e suco de uva integral A uva na matéria de líquida, sem adição de açúcares ou conservantes Em Campina Grande você encontra nos melhores supermercados Além do delivery pelo número 83 988 43 27 97 Entre em contato agora e faça seu pedido Nesse final de ano dê o seu presente com embalagens ecologicamente corretas O ofereça em sua confraternização Vinhedos do Vale